Dividindo tela, opa, aqui está ela, Beatriz Benedetti. Bia, bom dia. Como foi o seu final de semana? Meu final de semana foi recheado de muito plantão. Olha aí! E depois, muito sono. E como foi o seu final de semana? Dona Bia, parabéns por você ter escolhido essa profissão belíssima de repórter. Você tem um plantão no final de semana. O meu também foi tranquilo, Bia. Ô, Bia, no início do TVC Agora, você veio aí trazendo uma informação da vacina bivalente. Até aquele momento não tinha aí uma data. Agora já tem essa data? Vamos com os destaques do portal RCN67. Já tem a data, Israel. A Secretaria de Saúde já divulgou. Então, quando vai começar essa vacinação contra a Covid-19 na vacina bivalente? Esse é o nosso primeiro destaque do portal RCN67 de hoje. Então, vou pedir para o NAC colocar aqui a matéria para a gente. Foi divulgada, então, hoje... Foi divulgada hoje, então, que já vai estar disponível. Esse lote da vacina bivalente, ela chega hoje aqui no município. Lembrando aí, quem assistiu a nossa reportagem, que foi hoje mais cedo, né? A vacina bivalente, ela é como um reforço. Então, é para as pessoas que já tomaram, sim, as outras doses da vacina. A gente está aqui, então, com a matéria. Os públicos definidos como prioritários, eles foram determinados pelo Ministério da Saúde, de acordo com uma nota técnica. Então, quem pode se vacinar? A partir, então, desta quarta-feira, já nessa semana, começa a vacinação aqui em Três Lagos para a vacina bivalente. E os primeiros aí, prestigiados com essa primeira parte, essas primeiras doses da vacina, serão os idosos maiores de 70 anos de idade, que tenham pelo menos o esquema prévio de duas doses com as vacinas monovalentes. Então, as outras vacinas que estavam tendo até agora, né, Israel? Sendo que a última deve ter sido aplicada há mais de quatro meses. Lembrando que essas vacinas vão estar disponíveis em todos os postos de saúde aqui da cidade. E se você quer saber qual o cronograma de funcionamento, basta entrar no nosso portal de notícias RCN67. A gente tem um link falando de todos os horários de funcionamento das unidades de saúde. Para você, então, se você faz parte desse grupo prioritário, poder ir se vacinar com a vacina bivalente aí, lembrando que ela é uma dose de reforço contra a Covid-19, principalmente para agir contra as outras variáveis, né, da Covid-19 aí, Israel. Muito bem, Beatriz. Bom, agora vamos falar também de notícias, do destaque do nosso portal, a matéria do centro poliesportivo, que será reconstruído lá no Novo Oeste. Na verdade, já tem uma data, né, para voltar aí a terminar esse poliesportivo. Isso mesmo. Falar de obras, né, e também junto com esporte, sua editoria favorita, Israel. Então, vamos para o segundo destaque do nosso portal RCN67, que é justamente para falar dessas obras. Então, ela está parada desde outubro de 2022, é a obra do Complexo Esportivo no bairro Novo Oeste, mas ela será retomada agora nos próximos dias. A obra, ela vai atender os moradores do Conjunto Habitacional Orestinho, aqui em Três Lagoas. O complexo compreende uma quadra poliesportiva, pista de caminhada, um playground, uma área de convívio e um ginásio coberto, que estão praticamente prontos aí, faltando apenas alguns detalhes. Além desse centro, outro será também construído no mesmo bairro, só que para atender os moradores do Conjunto Novo Oeste. Então, mais esporte para a criançada, né, para todo mundo aí poder usufruir desses espaços que vão estar disponíveis aqui em Três Lagoas, logo, logo, já está com a finalização dessas obras, Israel. Muito bem, Bia, obrigado pela sua participação, trazendo os destaques do portal RCN67. Acessa lá, digita lá, rcn67.com.br, pronto. Vai ter a aba Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba, Aparece do Taboado, é só clicar em uma dessas abas para você poder ficar mais informativo. Bia, obrigado e até amanhã, viu? Até amanhã, Israel. Tchau, tchau.